Fala rapaziada, Geração Gamer na parada, voltando com uma nova Master League totalmente imersiva e emocionante Daquele padrão que vocês sempre gostam, sempre pedem Olha só onde estamos, no Corinthians com o Tite Ele acabou de treinar a seleção brasileira na Copa de 2022 Saiu dela e agora tá voltando pro timão pra tentar trilhar o caminho das vitórias Assim como foi lá no passado Se tornando um dos, se não o maior treinador da história desse clube E aí, tá curtindo mano? Detona então no like se você quer mais e mais episódios dessa série Só depende de vocês, bora bater mil likes no primeiro episódio Bateu, eu já posto vídeo hoje ainda Só depende da galera Então se curtiu mano, metralha e comenta aqui embaixo Qual o primeiro grande reforço a gente deve buscar aqui pro timão E como vocês podem ver, tá toda detalhada mano É uma Master League no patch da equipe The Best E os caras capricharam demais, olha só como tá lindo o estúdio Ali é a sala da diretoria do Corinthians Onde eles já estão planejando o que a gente vai buscar pra essa temporada Como você está se sentindo tornando-se técnico novamente desse time tão popular? Mano, a torcida é o principal A Fiel vai nos apoiar do início ao fim E você aí que tá assistindo e é torcedor do Corinthians Cara, me ajude a montar esse elenco Seja contratando jogadores e seja montando esse time Então não cansa de comentar cara Comente, comente muito Já estamos preparados pra começar essa Master Mas se liga, a gente já tá com os times que subiram pra primeira divisão E os que caíram pra segunda Então tá 100% atualizado O elenco do timão é esse que tá na tela A gente tem alguns bons reservas Mas em si o time não é tão forte Dá uma conferida como eu escalei Roger Redes na ponta esquerda O Yuri de centroavante incontestável Aí temos o Adson na direita Fausto Vera e Renato Augusto ali no meio campo Um pouquinho mais recuado, né? O Renato Augusto também joga na frente Mas eu tô deixando essa posição pro Giuliano Que é meia atacante, né? O Renato é meia de ligação aqui no jogo Temos também aí o Fábio Santos na lateral esquerda O Fagner na direita Gil e Balbuena na defesa Com o Cássio no gol Comentem outras ideias Tá ligado que, ó, o garoto Neomar O N11 tá aqui Mas a gente vai dispensar ele, né? Claro que a gente não vai usar E nesse momento a gente tem 26 milhões de orçamento de transferência Com 16 de salário É uma grana muito curta Cês tão ligados que a gente vai penar Pra buscar grandes reforços Mas pra ter um bom dinheiro A gente tem que conquistar títulos E bora começar então na Copa do Brasil, né não? Tietchan já tá pensando aí No que fazer com o Duque Heróis A gente vai jogar uma pré-temporada Que é da Florida Cup Mas eu vou simular os três jogos A gente vai começar realmente no que interessa Renato Augusto pode estar de saída Tem uma sondagem do time do Porto Ele tá valendo 30 milhões Mas já adianto A gente não vai vender o cara Que é ídolo do Corinthians Mas dessa lista aqui toda Alguns jogadores com overall muito baixo A gente vai negociar O caso do Rony Ele é muito jovem A gente vai colocar ele Na lista de transferências Na verdade, lista de empréstimo E eu também coloquei o Matheus Araújo Agora o Felipe Augusto É um moleque também Que tá evoluindo bastante Tem 17 anos Vamos colocar ele também Na lista de empréstimo Eu também fiz isso com o Felipe Araújo E vale 62 milhões Ele tá com 17 anos Guilherme Biro com 16 Também tá por empréstimo Vamos tentar evoluir os caras E quando eles voltarem Voltarem com um overall muito maior De resto a gente não bota ninguém Na lista por enquanto Vamos ver como o time vai se comportar E dependendo das ofertas que chegarem A gente analisa junto Então me siga lá no Instagram Terminou a Florida Cup A gente terminou aí na segunda posição Era o torneio de pré-temporada Bora fazer a nossa estreia então Contra a Ponte Preta É o início da Copa do Brasil Organizei também os nossos reservas Saca só que a gente tem o Piton E o Biro aí como laterais esquerdos E tem mais um outro que é o Bruno Melo Então no caso O Guilherme Biro já tá como empréstimo E a gente pode vender até o Bruno Melo E já temos titular aí Todos os estádios estão presentes Aqui nessa série cara Seja de time de série A Série B Série C Série D Sejam europeus Sejam sul-americanos É realmente o melhor patch Pra trazer a melhor Master League Da história do nosso canal Será que vamos repetir os 100 episódios Que a Chapecoense teve? Garoto Adson Domina Espera o Fagner Mas ficou marcado Vamos trabalhar sempre na categoria Mano É um nível dificílimo E a gente vai ter que saber jogar com ele Até ter um time mais competitivo Bola no Adson Tem aí o Fagner passando Segurou o Adson Tocou pro Fagner Vai pra linha de fundo Devolve Adson ficou na boa Preparou o Canudo Ela passa à direita Boa jogada Olha o tapa No Yuri Chegou Encosta Juliano Aparou pro Roger Guedes Ela volta no Yuri Foi desarmado pelo Matheus Jesus Balão que é tua Gil domina Já tem à frente aí o Renato Augusto Camisa 8 Corintiano Toca pro Yuri Tá marcado Ele distribui É na boa É na direita pro Fagner Vamos pro Fight Encarou ali Tocou Yuri Mais no Juliano Tá passando Renato limpou Bonito Bateu fraquinho Mas a jogada é essa aí Cara Tem que envolver O time da Ponte Preta Olha a macaca chegando Matheus Anjos Juliano Tirou Um cara Pegamos ali Batendo Cabeça Olha essa Essa traulitada Essa pancada Pra mão do Cássio Espalmar Pra escanteio Vai ter bola curta Nada hein Preferiram mandar Agora na área Testou lá dentro É gol da Ponte Preta Leandro Bárcia Balbuena Aperta Juliano Completa Tá lá no Roger Guedes Vamos cavar ela Na boa Isso Aí domina o Yuri Espera o Roger Guedes Esticou na moral Tem na área ali Chegando o Juliano O Adson também Tá bola pra ele Adson Testou fraquinho Pra fora Vamos aproveitar E botar sangue novo Gustavo Silva Depois desse gol perdido A gente perdeu Foi a paciência Tem ali o Leonatel Tem o Júnior Moraes Mas eu vou fazer o seguinte E a gente vai colocar Matheus Vital Vamos tirar o Fausto Vera Vamos jogar com dois meias Atacantes E o Renato Augusto Ainda aparecendo Vamos tirar o Fábio Santos Também tá certa pra baixo E colocar o Piton Duas alterações No timão A gente vai em busca De ao menos um empate Volta perigosíssima Pra Macaca Bola na segunda Trave Renato Augusto Escora O Vital vai tentar chegar Mas não vai dar Sombra da Ponte Preta Mais uma Opa Balbuena É pro outro lado Quase um gol contra Muito bizarro Mas tem contra Ataque do timão Quem sabe agora Matheus Vital Cadencia toca Mosquito devolve Vital Falta pro Corinthians Contra Ataque da Macaca Leandro Barsi Aí complica Vai sair na cara Do Cássio Gol da Ponte Preta Que início Que início Júlio Alberto Toca pro Vital Vamos chegar Aí o tapa No Gustavo Silva O Mosquito Chamou Tabelou Vital Devolve Nas costas Tirou ali No capricho Ainda tem Mais um lance Vamos lá Um golzinho A gente volta Pro campeonato Juliano Tá passando Lucas Piton Tem o Roger Guedes Esticada nele O Roger Guedes não foi Mas agora Recupera a desarma Olha Cruza no Júlio Alberto O goleiro Tira da cabeça Do nosso centroavante Fim de papo 2 a 0 Moisés Ribeiro E Leandro Barsi Na Neo Química A gente vai ter que jogar muito Cara Vai ter que jogar demais E chegamos ao último dia Das janelas de transferências Como a gente não tem grana Não adianta Não dá pra buscar ninguém De valor Vamos deixar Pra gente contratar Mesmo com a janela fechada Quando a gente tiver Alguma grana E o foco é claro É vender jogadores E temos oferta E várias né O Fagner Pretendido pelo Bayer Leverkusen Mas é claro Vamos recusar Tem oferta pelo Juliano 12 milhões Mas como a gente Não buscou ninguém No mercado Vamos recusar Novamente Uma oferta pelo Zagueiro Gil do Cagliari 11 15 milhões Ele vale 17 A gente recusa Balbuena Oferta de 34 Do CSKA A gente também recusa E temos oferta Pelo Júnior Moraes Aí sim vale a pena Porque a gente pode usar O Roger Guedes Ali de centroavante E temos o garoto Felipe Augusto Só que é um ou outro né A gente tem o Felipe Pra empréstimo Vamos emprestar ele Vamos emprestar o Biro Também Pro Armínia Do futebol alemão Temos o Matheus Araújo Também por empréstimo Pro Saltempton E o Rony Pro Crystal Palace Os quatro jovens A gente vai emprestar Vamos ganhar uma grana E vamos esperar Os caras voltarem Muito mais Com o overall Agora a oferta Pro Natel A gente vai recusar Claro Porque caras Ele só vale 2 milhões Não adianta vender E o Renato Augusto Uma oferta realmente Verdadeira Agora do Porto Nem a pau Que a gente aceita Com isso então A janela tá fechada Comentem agora Com a grana Que a gente tem 76 milhões Cara Dá pra buscar Um bom reforço Não craque Mais um mediano Dêem sugestões aí Qual o ponto Que o Corinthians Precisa mais Meio atacante Atacante Centro avante Seja zagueiro Lateral Ou até mesmo goleiro Vou fazer uma mudança Já que a gente precisa Buscar a vitória Tirar dois gols De diferença Vou colocar o Maicon Que é mais ofensivo Que o Fausto Vera E tem mais overall Ele e o Renato Augusto Ali vai dar muito bom Mas eu vou fazer O seguinte Dessa vez Eu vou deixar o Renato Augusto ali na frente Pra armar Ele ter o melhor passe Vamos deixar o Juliano No banco E eu vou colocar O Paulinho Veterano Mais um cara Que conhece De futebol É a nossa estreia Na Neoquímica Arena Tudo é possível Quando tem Essa fiel torcida Aí cara Tudo ou nada São dois de diferença Mas a gente pode sim A gente tem Futebol pra buscar E vamos tentar Terminar o primeiro tempo Com pelo menos Um a zero Pra ir com tudo Pra segunda etapa Esse irmão vai tocando De pé em pé Roger Guedes Devolve no Fábio Santos Vem pra linha de fundo Olhou pra área Caprichou Nessa vai Na sobra O Luca tira Começamos no ataque Aí vem mais Uma bola retomada Juizão marcou Falta do Corinthians Gil consegue tirar Renato Augusto Já sai com o Michael Aí tem bola O nosso chumbo grosso Quem se lembra Da última Master O Michael chuta muito bem Ninguém marca Ele vem trazendo Soltou uma pancada Mas ela foi no meio Sobra do Paulinho Aciona o Michael Devolve no Yuri Alberto Mais uma A Fiel vai empurrando O Corinthians Começa a pressionar Só que a gente tem que ficar Sempre atento Pros contra-ataques Aí da ponte preta E vem um ali Com o Leandro Bárcia Marcação voltou Bem balbuena É o xerifão Dessa defesa Olha onde ele já tá Tocou no Yuri Vamos achar O Roger Guedes Caprichou Meteu bola no Guedes Ele domina Espera alguém chegar na área Vamos, vamos, vamos Puxa no meio Tem jogador pedindo Lá atrás É o Michael Michael chega de frente Renato Augusto pede Quem vai desmarcar Todo mundo marcado Aí aparece o Yuri Falta no Roger Guedes Eu quero a falta Falta no Renato Augusto Aliás Vamos bater com o Michael Que tem uma pancada nos pés Vamos lá na canhotinha Tem que caprichar E muito, mano Tem que meter uma curva sinistrona Capricha nela Vem no talento Um pouquinho mais pra cá Agora sim Vai na rede Vai na rede Muito alto Vamos lá Yuri sai da grande área Sempre, né Se movimenta bem O nosso centroavante Aí o Fábio Santos Esperando o Roger Guedes Tocou na boa Olha o Guedes dentro da área Olhou Caprichou Bateu em cima O cruzamento Solta ela pro Michael Tá passando ali Tem o Yuri Tem também o Fagner Fagner Boa no Adson Esperou ela no contrapé O Adson Cara, o Adson Tá se movimentando Muito mal Ali na direita Outra bola com o Michael Aí esse tá jogando muito Bola no Yuri Adiantou Roger Guedes Esperou O tapa no Adson Não chuta bem Rolou pro Yuri Ah, mano Essa bola Não vai na rede E o primeiro tempo Vai acabar Zero a zero Mas com a gente Lenhando os caras Ó E pressão Atrás de pressão Cinco chutes A zero Pro Corinthians Mano Foi um massacre ali Mas faltou um pouco Mais de capricho Nesses chutes Vamos ver o que dá Pra fazer no segundo tempo Botar os caras Mais fortes Descansados, né Vou sacar o Fábio Santos E vamos meter o Piton Ali na lateral esquerda Como que a gente Precisa de vitória Vou tirar o Adson O Mosquito Tá seta piscante Temos o Júnior Moraes Também Eu vou tirar Um volante Vamos lá Paulinho sacrificado A gente só fica Com o Maicon E o Renato Augusto Sei que é uma formação Suicida Mas é a formação Que pode nos dar A classificação Ou pelo menos Forçar a disputa De pênaltis Solta ela Com o Renato Augusto Toca de ladinho Ali pro Lucas Piton Vem acompanhando Roger Guedes Meteu na área Júnior Moraes Tocou pro Renato Augusto Caprichou Achutou Caindo Veio Por que que ele caiu Pra chutar essa bola Vamos lá Vamos meter o time Agora total 60 minutos Roger Guedes Maicon Limpa Toca no Yuri Vai bater Não bate Não chega Pra ele finalizar Mais uma bola Corintiana Falta em cima Do Renato Augusto Pode ser na bola Parado O nosso primeiro gol Pro Maicon Dá pra caprichar nela Vamos Maicon Pra fora Roger Guedes Domina Tá marcado Volta no Piton Aí quem aparece O Renato Augusto Dá uma velocidade Outra Falta nele Parece replay É uma atrás A outra A Ponte Preta Tá alinhando Tem que caprichar Maicon Tem que caprichar Maicon Bom Bate O goleiro Encaixa Ponte Preta Não consegue Passar do meio campo A bola bate lá E volta pra gente Olha o Gustavo Mosquito Tocou no Yuri Alberto Não entra Não entra A nossa bola O que dizer Desse lance Corinthians pega Mais uma Olha a enfiada De bola Júlio Ormoraes Parou De novo No goleiro Da Ponte Preta Renato Augusto Pega a sobra Só da Corinthians Desde o primeiro tempo O Maicon tenta A jogada de efeito É protegido O zagueirão tira Bola lançada Gil domina Na cara do gol Gol Do Corinthians Estamos num jogo Ainda dá pra buscar Mano Ainda dá Pra começar essa série No auge Já da emoção Olha só Levamos vantagem Ali na falta Em cima do Maicon O tapa chegou Pro Gil O zagueirão Artilheiro Meteu o louco E diminui O agregado Agora 2x1 Faltam 8 minutos Mais os acréscimos Que provavelmente Vão ser muito A gente martelou Desde o primeiro tempo Mais do que merecido Esse gol Corinthians Vai Corinthians Bola no Renato Augusto Pegou ali Com veneno Mas ela não vai Na direção Vem recuperando Renato Augusto Júnior Mora GOOOOOOOL Gol do time Do Torente A gente vai A gente luta A gente não Desiste Empatamos O agregado Aos 45 do segundo tempo Esse é o time Que a gente vai treinar Mano Desde o início A gente falou Lá na entrevista Com o Tite Que o time Vai jogar na raça Bola retomada No vacilo Da macaca A bola A bola do Renato Augusto Que já não tem Mais fôlego Algum Ele enfiou O tapa O Júnior Moraes A gente está Com 4 atacantes Os meias Estão indo Para frente Os laterais Também E o zagueiro O Gil Está lá Desde o segundo tempo Ponte Preta Se acovardou Chamou a gente Para cima E vamos seguir Agora dá uma recuada Pelo menos um pouquinho Para o zagueiro Ficar lá Na zaga Minutos finais Vamos lá Cara Quem sabe A gente recupera Mais uma Só que quem desce Agora é a Ponte Preta Bola no Pedrinho Rafael Ramos Não tira Ainda a Ponte Preta Vamos Vamos Maicon na bola Juizão Eu achei que ele ia dar pênalti Voltou para o Everton Finalizou para fora Mano do céu A gente vai para os pênaltis Que jogo cabuloso 14 chutes Contra 3 A gente martelou A Ponte Preta Desde o início Mas sem prorrogação Eu achei que já ia para os pênaltis A gente não tem mais alteração Na prorrogação Se eu não me engano Desbloqueia uma E é isso mesmo Vamos ter que sacar alguém ali Quem a gente tira Quem está mais morto Desse time Renato Augusto Está muito cansado Mas ele bate bem pênalti Aí fica aquela O que a gente faz No banco temos o Vital Vamos fazer o seguinte Vamos recompor o time Vamos tirar o Júnior Moraes O Yuri Alberto Está seta para cima E vamos deixar agora 2 meias atacantes E o atacante O centroavante Sozinho A gente recompõe o time Porque mano Está empatado Na teoria Mas a alteração Por enquanto A Ponte Preta Vem para cima No início da prorrogação Aí o zagueirão Gil Fechou a porta Rafael Ramos Tira Vamos lá Timão Gustavo Silva O Yuri Alberto Quem passa Dispara Dispara Só vai Júnior Moraes Só vai Eu acabei tirando O Yuri Alberto Ah não Aliás Ainda não teve alteração A bola não saiu Tem mais uma Para o meio Aí sobrou É nossa Balbuena Vamos Mete o louco Mete o louco Balbuena Soltou ela No mosquito Passe não sai A gente não está conseguindo encaixar Vem mais uma Na pressão Saída de bola Da ponte A gente sempre aperta Foi assim o jogo todo Mateu Jesus A macaca acredita Bola no Pedrinho Aí complica Gil Boa Chega tirando Já bate para frente É tua Gustavo Gustavo Mosquito Escora Yuri Alberto Mata na caixa Não deu tempo Da gente atacar No primeiro tempo Vamos lá Segunda etapa Cara Últimos 15 minutos Persistindo 2x0 Está indo para os pênaltis Eu acho que ainda dá Para a gente tentar Mais um ataque Vamos para o tudo ou nada É só recuperar essa E agora E agora Renato Renato Augusto Dispara Acha espaço Yuri está marcado Enfiou essa bola Para o Leonatel Goleirão Chegar disparando Vitão já bate o latera Vamos encostar Mateus Vital Pode ser a última chance Do Corinthians no jogo Aí o Yuri Segura a toca Na boa Mateus Vital Solta a bomba Passa Tirando tinta Da trave Vai acabar Mais 5 minutos Aqui o Renato Augusto Consegue recuperar Para o Timão Leonatel No Mateus Vital Está com sangue frio Entrou agora Pouco Experimenta Mais um É escanteio Vai todo mundo Do Corinthians Para a grande área Provavelmente a última chance O Cássio não foi O Cássio não foi Cara Então recua um pouquinho O time Renato Augusto Vem na batida Capricha nela Renato Levantou Subiu Michael Sobra Mateus Vital Tenta O lateral É do Timão Quero opções Mano Opções Mateus Vital Nela Tocou Bateu nas costas Ali Sobra com o Michael Tocou Pro Vital De novo Encosta o Yuri Quem está passando Na esquerda É o Rafael Ramos Acelerou Caiu Gustavo Mosquito Pega Mais uma Pro Timão Bola no Vital Escorou Yuri Alberto E Yuri Alberto Goleiro salve Impressionante Acaba o jogo Vamos para a disputa De pênaltis Rapaziada Dezessete chutes Mano Mais do que merecido A gente merecia Até conquistar Essa classificação No tempo normal Mas sobrou Os pênaltis Vamos bater assim Léo Nathel Michael Yuri Renato Augusto Vamos começar com o Renato Ele está mais cansado Mas é o cara Mais experiente E o melhor cobrador Na teoria Corinthians E Ponte Torcida Fiel Torcida Em silêncio Nesse momento Expectativa Do Cássio Nos salvar Mais uma Nos pênaltis Quem começa É o Timão Renato Augusto Ídolo eterno Desse clube Já conquistou Vários títulos Fez muita história Renato Augusto Nela Vem para a bola Será que é pancada Será que é bola colocada Renato Augusto Tira o goleiro Da foto Da foto Começamos bem Rapaziada Quem bate para a macaca Vai o camisa 11 Pegou Vai que é tua Canto esquerdo Do goleiro Agora é o Yuri Na trave Ah mano Na trave Quarto pênalti Para a ponte Olhou no canto esquerdo De novo Olhou de novo Bateu lá Cássio Buscou no ângulo Segue tudo Igual Dois perdidos Dois feitos É o Matheus Vital agora Canto alto Canto baixo Vamos bater no alto O goleiro Busca Ah mano Que disputa Que disputa de pênaltis É essa Aí Matheus Jesus Já jogou Com a camisa Do Corinthians Se ele fizer Já era A gente é eliminado Mas começou Insano Essa Master League Vai ser a Master Da superação Vou a Cássio Acabou mano Ponte Preta Se classifica A gente está eliminado Na Copa do Brasil Agora o foco É o Brasileiro A Libertadores Pai Vamos seguir né Vamos seguir Firme e forte Pra mostrar Que com esse nível No Lenda Cara Vai ser muito complicado Mas vai ser muito maneiro Também E o próximo jogo Do Timão É na Libertadores Já tem o Cássio E o Tite Dando entrevista É claro que o foco É chegar o mais longe Possível E depois No mata-mata A gente vai com o apoio Da torcida Foi assim Contra a Ponte Preta E vai ser assim Sempre Vamos buscar O título sim mano Podemos passar De fase de grupos Vamos começar Modesto Só mano Sem levantar Muita bola do time Próximo episódio Então tem muito mais A gente vai fazer Uma sequência De Libertadores Em próximo episódio Simplesmente Os três jogos Três jogos Do nosso grupo Que tem o Palestino América de Cali E a estreia Contra o Libertado Paraguai Vai ser maneiro Tamo junto E até a próxima Rapaziada